Agora eu vou trazer um flagrante de São Paulo, um homem escapou por pouco de ser atropelado por uma moto desgovernada. Veja mais uma vez o vídeo. A vítima estava, esse senhor aí, falando ao celular quando percebeu o perigo. O homem corre para não ser atingido. Segundo a polícia, o condutor perdeu o controle da direção ao tentar fazer uma ultrapassagem e acabou subindo na calçada. Detalhe, a moto era furtada. O motociclista, né, que se estrupiou todo ali no chão, ainda foi preso depois. Esse caso veio de Tupã, no interior paulista.